No outono é sempre igual, mas no Interpreta Hits não. No Interpreta Hits a gente tem cada vez uma análise diferente. Dessa vez a gente vai falar de Sandy e Júnior, as quatro estações. E assim como as quatro estações alternam, a gente tem primavera, verão, outono, inverno, também alternam os tempos verbais na letra dessa música. Com certeza você já viu alguma questão do Enem que fala da alternância entre tempos verbais e você ficou meio perdido. Hoje eu vou te explicar o que é isso e o que a mudança de tempo verbal faz num texto. Não basta memorizar cada tempo verbal, tem que saber o efeito que isso tem no texto. Também vou falar contigo sobre a análise sintática e a classificação do sujeito. O sujeito pós-posto, que é um dos mais difíceis de identificar na língua portuguesa. Tem várias ocorrências na letra dessa música, então eu vou trabalhar contigo isso também. E aí é óbvio, a gente vai falar de figuras de linguagem, porque tá cheio de personificação, de elementos da natureza nessa letra. E o mais importante, o mais legal de tudo, não é um vídeo pra gente simplesmente ficar identificando personificação. É pra eu te mostrar como isso cai na prova, cara. Mais um vídeo do Interpreta Ritz. Prova do Enem chegando. Vamos estudar como essa bagaça inteira cai na prova. Vem comigo, vamos embora. Então vamos lá, né? Sandy e Júnior, as quatro estações. A gente tem bastante coisa pra trabalhar nessa letra. Vamos direto ao ponto, então, tá? A primeira coisa que eu quero que você veja, agora que a gente tá chegando nessa etapa do nosso projeto, né? É que quando eu vou trabalhar com você, o que a gente vai trabalhar agora? Figuras de linguagem. Figuras de linguagem a gente tá trabalhando em quase todas as letras, porque, cara, é muito comum, né? A letra de música é poesia, são poemas, trabalham com uma linguagem mais figurada, trabalham com a subjetividade, a construção literária se apropria disso. Tanto que o nome é figuras de linguagem não é à toa. Não sei se você já parou pra pensar que o nome figuras de linguagem tá ligado a um sentido figurado. Por isso que é figuras. As figuras de linguagem acontecem quando o sentido é figurado, sentido conotativo, que a literatura usa muito isso. Mas eu não quero trabalhar com você só o conceito da figura em si. Mas sim com qual intenção ela é usada. Porque na letra de As Quatro Citações, a gente vai começar com várias personificações. Personificação eu já trabalhei com você em várias aqui. É a última que eu lembro de cabeça agora, há algumas semanas atrás, a gente trabalhou Atrasadinha, do Felipe Araújo, que falava, o meu coração gritou, a taça não merece o seu batom. Eram personificações. Aqui a gente tem a personificação da noite, do frio, do amor, da chuva. Quer ver? A noite cai e o frio desce. Mas aqui dentro predomina esse amor que me aquece. Protege da solidão. A noite caindo, a noite não tem como literalmente cair. Eu estou atribuindo ela uma ação como se ela fosse um ser vivo que cai. O frio descendo, o amor me aquecendo. Não tem como literalmente o amor me aquecer. Eu estou dando vida a esses elementos com uma determinada intenção. A noite cai e a chuva traça. O medo e a aflição. Não tem como a chuva literalmente nos trazer o medo e a aflição. Como se a chuva fosse um garçom que pudesse carregar algo e nos trazer até a nossa mesa. Não tem como. Não tem como. Então não é. É uma personificação. Mas é o amor que está aqui dentro que acalma meu coração. O amor consegue me acalmar. Por quê? Porque ele está sendo personificado. Mas aí eu quero que você trabalhe não simplesmente isso. Eu não quero que você trabalhe assim, óh, ali tem uma personificação. A prova do Enem vai além disso. A prova do Enem pergunta com que intenção nessa letra esses elementos como noite, frio e chuva foram personificados. Galera, o título da música é as quatro estações. Eles vão falar sobre verão, vão falar sobre inverno, sobre o outono, sobre a primavera, o outono que é sempre igual. Vão falar sobre isso. Então, eu estou dando destaque para elementos da natureza. A música é sobre a natureza. A música é sobre como as estações influenciam o nosso ânimo. Passa o inverno, chega o verão. O calor aquece minha emoção. Na primavera, acalmaria tranquilidade. Ou seja, as estações do ano têm um efeito sobre mim. Então eu personifico a chuva, a noite, o frio, o calor, para dar essa voz para a natureza. Para mostrar que a natureza tem uma influência sobre mim. Ou seja, as personificações corroboram o poder de influência que as quatro estações têm sobre mim. E sobre todas as pessoas. Uma ideia de reforço dessa interpretação. Então, se você não presta atenção nisso, como é que um Enem da vida podia cobrar isso, tá? E é isso que muito aluno não está ligado. Às vezes o Enem, quase sempre, cobra figuras de linguagem sem falar o nome dela. O Enem não fala o nome. Ele não diz assim, ó. Nos versos, a noite cai, o frio desce, ocorre uma personificação. Isso aí é vestibular que faz, cara. Prova do Enem é diferente. Se você chegou até aqui e você está achando que a prova do Enem é igual ao vestibular que você vai fazer, você está ferrado, cara. A prova do Enem provavelmente vai trazer isso aqui só como interpretação e vai dizer assim. Podemos perceber ao longo da letra que o eu lírico dá força aos elementos da natureza atribuindo a influência que ele tem sobre as pessoas. Vai dizer só isso na interpretação. E você vai achar que é uma questão interpretativa. Não é. É uma questão de figuras de linguagem. Pra você perceber a influência que a natureza tem sobre a gente, você tem que enxergar que nessa letra a natureza está sendo personificada. É pra isso que serve o estudo de figuras de linguagem. Então provavelmente já teve um monte de questão do Enem que caiu figuras de linguagem e tu nem percebeu. Porque tu fica achando que o Enem vai cobrar. A senhora é a alternativa que possui uma personificação. Claro que não. Isso não é vestibular que faz, cara. Não é Enem. Será um inferno. O senhor ficou brabo. Vou tomar uma água. O outono é sempre igual, mas o Enem é diferente. Que baita piada, hein? Essa foi boa, hein? O outono é sempre igual. O Enem é diferente. As folhas caem no quintal. Tá, mas só isso que tu vai trabalhar, Lauro? Não. Nós vamos trabalhar uma outra coisa que é muito importante que é o sujeito post-posto. Nada a ver com a figura de linguagem com a interpretação. Agora é gramática. Sabe identificar o sujeito quando ele está depois do verbo? Vamos ver se tu sabe. A noite cai e o frio desce. É fácil, né? Quem é o sujeito do verbo cai? Essa aí, até o cara que aprendeu pela primeira vez sujeito e pergunta quem pro verbo. Quem é que cai? A noite. Quem é que desce? O frio. Sujeito de cai é a noite. Sujeito de desce é o frio. Mas aqui dentro predomina esse amor que me aquece. Quem é o sujeito do verbo predomina? Mas aqui dentro predomina esse amor. Quem é o sujeito? Será que é o aqui dentro? Não. Onde ele predomina? Aqui dentro. Se eu adjunto de verbal de lugar. O sujeito, cara, é esse amor. Predomina esse amor. É o amor que predomina. Tu tem que saber enxergar o sujeito quando ele está post-posto ao verbo também. O que significa estar post-posto? Vir depois do verbo. A noite cai, o frio desce. Se fosse cai a noite, desce o frio, o sujeito seria o mesmo. Só que estaria post-posto ao verbo. E quando ele está post-posto é mais difícil de enxergar. A noite cai, a chuva traz. O medo é a aflição, mas é o amor que está aqui dentro que acalma o meu coração. Aí é tranquilo. Passa o inverno, chega o verão. Quem é o sujeito de passa? Passa o inverno, chega o verão. O calor aquece minha emoção. Olha como o sujeito do aquece é fácil de ver. O calor aquece minha emoção. Quem que aquece? O calor. Agora, passa o inverno. Quem é que passa? O inverno, que vem depois. Chega o verão. Quem é que chega? O verão, que vem depois. Então, cuidado. O inverno e o verão em passa o inverno, chega o verão, são sujeitos. Porque não é alguém que passa o quê? O verão, objeto direto. O inverno, não. Alguém que chega o quê? O verão, objeto direto. Não. É o inverno que passa e o verão chega. Muito cuidado. Porque as pessoas estão acostumadas a perguntar quem pra achar o sujeito e perguntar o quê depois do verbo pra achar o objeto direto. Aí eu tenho medo que você faça isso aqui. Passa o quê? O inverno, objeto direto. Errou. Chega o quê? O verão, objeto direto. Errou. Ah, professor. Agora o senhor me pegou. Ó, quem que cai a noite? Quem que desce o frio? Mas aqui dentro predomina o quê? Esse amor, objeto direto. Não. Quem que predomina? Esse amor, sujeito. Ai, professor. Eu odeio a análise sintática porque é uma confusão. Vai parar de odiar hoje. Professor, não tem como o senhor no meio de uma análise de Sandy e Júnior das quatro citações fazer eu parar de odiar a análise sintática. Professor, o senhor tá maluco. Tá me desafiando? Isso é um desafio? Isso é um desafio. Tu tá me desafiando? Tu tá achando que eu não consigo? Então vamos lá. O Ministério do Interpretaí nem adverte. Se você aprender finalmente a encontrar o sujeito proposto com o Interpretaíts, precisa compartilhar isso nas suas historias. Quer continuar fazendo a pergunta quem pra achar o sujeito? E o quê pra achar o objeto direto? Pode. Só que tem que gravar essa regra que eu vou te passar agora, que é o que resolve todos os teus problemas. Uma frase só tem objeto direto se ela tiver sujeito antes. Não existe em língua portuguesa frases com objeto direto, mas que não possuam sujeito. Tem que ter o sujeito primeiro. Então quando você faz assim, predomina esse amor. Ah, predomina o quê? Esse amor objeto direto. Primeiro acha o sujeito. Quem é que predomina? O amor. O amor é sujeito. Só pode dizer que tem objeto direto quando a frase for o calor aquece minha emoção. Por que daí eu posso fazer aquece o quê? Minha emoção objeto direto. Porque eu já tenho o sujeito que é o calor. Quem que aquece a minha emoção? O calor o sujeito. O calor aquece o quê? Minha emoção objeto direto. Lauro, 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 Lauro. E se a frase fosse só assim, ó? Passa o inverno, chega o verão, aquece o calor. Passa o inverno, chega o verão, aquece o calor. Quem é que passa? O inverno sujeito. Quem é que chega? O verão sujeito. Quem é que aquece? O calor sujeito. Primeiro você encontra o sujeito. Você só pode fazer a pergunta o quê para o verbo. Para encontrar o objeto direto depois que você já tiver marcado o sujeito. Grava. Primeiro o sujeito, depois o resto. Primeiro o sujeito, depois o resto. Primeiro o sujeito, depois o resto. É isso. Então agora você não cai mais em pegadinha de vestibular. Não cai mais em pegadinha de vestibular. Como é que o vestibular cobra isso? Pega a frase Passa o inverno, chega o verão, o calor aquece minha emoção. Ele sublinha o inverno, o verão e minha emoção e diz assim Os três termos sublinhados no verso da música representam objetos diretos. E aí você olha. Passa o quê? O inverno, chega o quê? O verão, aquece o quê? Minha emoção. Marca verdadeiro. E é. Minha emoção é o objeto direto porque eu já tenho o sujeito que é o calor. Passa o inverno e chega o verão. Não são objetos diretos, são sujeitos. Gravou? Gravou? Faltava uma informaçãozinha no início pra tu nunca mais errar isso. Laura, é só isso? Acabou? Não. Tem outro conteúdo fantástico que a prova do Enem adora cobrar que são a alternância entre tempos verbais. A alternância de tempos verbais nessa música marcam diferenças. Você percebeu? Não percebeu, né? Vamos começar vendo o tempo verbal lá do início. A noite cai e o frio desce. Verbos no presente. Mas aqui dentro predomina esse amor que me aquece. Está mostrando o que está acontecendo no momento. A noite está caindo, o frio está descendo, o amor está predominando. A noite cai, a chuva traz. O medo e a aflição. Mas é o amor que está aqui dentro e o amor acalma o meu coração. Os verbos do presente mostram a situação real. Passa o inverno, chega o verão, o calor aquece minha emoção. Isso é a realidade. Não pelo clima da estação, mas pelo fogo dessa paixão. Agora observa a mudança de tempo verbal quando chega a primavera. Na primavera acalmaria. Tranquilidade uma quimera. Quimera no sentido de ser algo perfeito, né? Uma utopia. Queria sempre essa alegria viver sonhando quem me dera. O verbo queria está no futuro do pretérito. Gostaria de ter sempre essa alegria. O que o futuro do pretérito marca? Um desejo. Não é mais uma realidade. Não é o que está acontecendo agora. Eu gostaria de ter essa alegria. Viver sonhando quem me dera. Verbo no pretérito mais que perfeito sugerindo o mesmo desejo e não a realidade. Então, na estrofe em que nós falamos sobre a primavera, nós temos a alternância de tempo verbal mostrando que o eu lírico gostaria de estar vivendo aquilo mas não está. Então, o eu lírico não está vivendo a primavera. Ele está vivendo uma estação que não é a primavera. No outono é sempre igual. As folhas caem no quintal. Só não cai o meu amor. Pois não tem jeito. É imortal. Então, mesmo com o outono que fariam as folhas caírem que me atrapalhariam, eu consigo sustentar porque eu fico esperando a primavera. A primavera que é aquela estação que eu queria viver na alegria. e aí dentro de um poema eles podem cobrar de você que a mudança de tempo verbal de uma estrofe para a outra marca sentidos diferentes e é exatamente isso que acontece. Então, você fica achando que tempo verbal é só para você memorizar, né? Ah, está no presente do indicativo, está no futuro do pretérito, está no sei o quê. Não. Isso tem um efeito de sentido dentro do texto. A alternância de tempos verbais marca o que a gente chama de progressão textual ou progressão temática. A mudança dentro do texto que é o que acontece exatamente nessa letra de Sandy Júnior e que eu tenho certeza que você não tinha percebido. Então, a primavera é a estação do ano desejada pelo eu lírico. É o que ele queria. Mas a realidade são as outras estações do ano que estão acontecendo e que estão ali fazendo com que ele tenha que sustentar até que chegue a primavera. Fechado, galera? Então, é isso. Trabalhamos mais conteúdos pertinentes para a prova do Enem e para a prova de vestibulares que você for fazer por aí. eu aguardo você no nosso próximo encontro. Vamos com tudo quebrar essa prova no meio.